Qual é a posição do senhor em relação a essa questão do porte de armas no campo e a questão da violência, o combate à violência nas áreas rurais? Olha, cada produtor rural deve ter um trator, né, para poder produzir, para poder alimentar o povo, para poder melhorar a produtividade. Eu queria destacar aqui nessa feira de que ela tem dois grandes significados. Primeiro, essa grande vantagem competitiva que o Brasil tem no agronegócio, na agricultura e na pecuária. Essa é a nossa grande vocação, uma vocação agroindustrial. Então, é, nós temos que ter seguro, seguro de renda, plano plurianual de crédito, melhorar a logística, temos um custo muito elevado em termos de logística, sanidade animal e vegetal, pesquisa. O Cerrado deve nos inspirar, porque foi a Embrapa, né, foi tecnologia, foi pesquisa que nos levou a essa produtividade campeã que a gente vê aqui. Segurança jurídica e segurança pública. É intolerável, tem invasão de propriedade, então, total segurança jurídica, regras claras e segurança pública, combater a criminalidade. Nós temos aqui que prender bandido, isso sim. São Paulo tinha 13 mil assassinatos por ano, reduzimos para 11, 9, 7, 5, ano passado foi 3.503. Não é discurso, né, é fazer, não é promessa, mas é o que efetivamente já foi feito. E o segundo aspecto importante é cooperativismo. É um sistema que nós devemos fortalecer. Cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, cooperativas de produtores. O cooperativismo tem escala, ele dá força para o menor. Então, ele é um grande caminho, a gente fica feliz quando vê aqui a Copa DEF nos seus 40 anos e a força aqui da cooperativa aqui na região. Governador, o senhor concorda com o presidente Rodrigo Maia de que acabou o círculo DEM e PSDB? Não, eu entendo que nós respeitamos o DEM, um outro partido, um outro grande partido. Em muitos lugares nós vamos estar juntos, né, nas eleições estaduais, vamos ser parceiros em muitos lugares. Tem muitos estados que o PSDB vai apoiar o democrata. Você pegar o Pará, né, você tem N estados que nós vamos apoiar, né, ou provavelmente muitos outros estados ainda. Em nível nacional nós respeitamos, né, o democrata tem um candidato que é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, uma liderança jovem, né, uma das melhores vocações da nova geração. Então, nós respeitamos. O que nós podemos dizer sobre o Ful Rural? O Ful Rural, você quer dizer do... Olha, eu acho que foi equacionada, né, a Câmara já votou, não é isso, Nilson? A Câmara já votou. Estamos votando a urgência para tentar tirar a remissão. Não pagaram. Eu acho que vai se buscar o que é importante. O importante é, daqui para frente, você ter uma regra clara que todo mundo possa cumprir. Em relação ao passado, buscar uma boa solução, que eu acho que o caminho é o caminho da negociação, do entendimento. E o que nós podemos dizer? Você ficou desconfortável com esse último momento na rejeição, da última pesquisa? Não, a campanha não começou ainda, né. A campanha não começou, vai ser uma campanha de resistência, porque até julho você tem ainda um interesse baixo na questão de interesse da população, do seu ponto de vista de campanha. Mas vai ser uma campanha de chegada. E nós vamos nos preparar para... Nós precisamos crescer na pesquisa na hora certa, né. Não adianta crescer agora e cair o mês que vem. O governo do sul... Em relação às leis dos defensivos da Câmara? Olha, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter produtividade. E, de outro lado, proteger a saúde da população. Então, não é incompatível isso. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre produtividade, crescimento e, de outro lado, preservar o meio ambiente e a saúde da população. Esse antagonismo é coisa do passado. Ninguém é mais interessado no meio ambiente, na sustentabilidade, do que o agricultor. Eu sou filho de veterinário. Até os 16 anos de idade, nunca morei na cidade. Sempre morei na zona rural. Então, meu pai dizia que o contato com a natureza aproxima o homem de Deus. E o Brasil é vocacionado para ser o celeiro do mundo. Tem a agricultura mais eficiente dos trópicos. Precisamos reduzir custo o Brasil. Melhorar a questão tributária. Melhorar a logística. Melhorar a segurança jurídica e segurança pública. Conquistar novos mercados. Fazer acordos comerciais. E é um setor que vai trazer só boa notícia. Porque é mais emprego, mais renda, mais crescimento. Mas o senhor acredita que esse atual modelo relacionado a defensivos agrícolas de liberação e homologação é um modelo obsoleto? Ou o senhor acha que ele ainda é válido? Não, sempre você pode aprimorar. Sempre você pode aprimorar. Hoje em dia, o que faz o agricultor? Ele procura evitar que defensivos e equipamentos sejam, poluam solo, poluam recursos hídricos. Buscar um bom caminho. Buscar um bom caminho.